Oi pessoal, hoje eu estou aqui em um lugar muito bonito, o High Park, um dos maiores parques aqui de Toronto e vou mostrar para vocês esse lugar maravilhoso. Vem comigo acompanhar esse vídeo, vem! Imagine um lugar onde você pode escapar do agito da cidade, um lugar onde a serenidade e a beleza coexistem em perfeita harmonia. Esse é o High Park, um verdadeiro oásis de tranquilidade no coração de Toronto. O High Park não é apenas um parque, se você é amante da natureza, uma alma ativa ou simplesmente busca um refúgio pacífico, o High Park tem o que você precisa. Ele é repleto de trilhas sinuosas, lagos serenos e uma vegetação variável. O High Park tem aproximadamente 161 hectares e uma história tão rica quanto suas árvores. Fundado em 1876, foi presenteado à cidade de Toronto por John George Howard. O Sr. Howard era um notável arquiteto paisagista e filântropo e seu legado perdura no parque até hoje. A beleza do High Park muda a cada momento, do amanhecer ao anoitecer. Uma das maiores atrações do High Park é a coleção de árvores e cerejeiras do parque. Durante a primavera, o Cherry Blossom Hill é um ponto de destaque, com árvores e cerejeiras em plena floração, criando um cenário espetacular. Os visitantes podem passear pelos caminhos floridos, nas cores rosa e branco, à medida que as reintenas de cerejeiras florescem. É uma visão espetacular. O High Park é um ambiente maravilhoso para famílias também. De piqueniques em gramados exuberantes, onde você pode desfrutar de um dia agradável com amigos e familiares. Há parquinhos que fazem o coração das crianças bater mais rápido. Este parque reúne as pessoas e cria memórias duradouras. O parque é abençoado com uma incrível diversidade de flora e fauna. Suas inúmeras trilhas e caminhos o levam a deslumbrantes jardins floridos, lagoas serenas e densas matas. É o lar de mais de 280 espécies de aves, tornando-se um paraíso para observadores de pássaros. O High Park desempenha um importante papel na preservação da biodiversidade e na proteção de habitats naturais. O parque realiza esforços de restauração e plantio de árvores para manter o seu ecossistema saudável. Já veio um pássaro preto. O High Park não é apenas um local para o lazer. É também um local de reflexão e bem-estar. Entusiastas de yoga e meditação encontram sua paz interior em meio ao suave ruído das folhas e ao canto dos pássaros. Os amplos caminhos do High Park são ideais para caminhadas, ciclismo. Também dá para patinar, jogar futebol e beisebol nas áreas designadas do parque. Há também um campo de tênis e uma piscina ao ar livre para os amantes dos esportes. O parque ganha vida com música e cultura que tocam sua alma, com corsetos ao ar livre que fazem seus pés baterem no ritmo da música e também com performances teatrais ao ar livre durante o verão. O parque também é um palco de exposições de arte, tornando-o um local vibrante para apreciar talentos locais e internacionais. O Grenadier Pond é um corpo de água sereno, onde você pode relaxar, pescar ou simplesmente desfrutar de um pôr do sol romântico com seu par. Ele abriga uma variedade de aves aquáticas e espécies de peixes. E durante o inverno é possível patinar no gelo nesse lago, pois a água do lago congela. Escreva aqui nos comentários se você teria coragem de patinar aí nesse lago. Uma das atrações mais populares do High Park é o zoológico. Embora seja menor em comparação com outros zoológicos, o High Park Zoo abriga uma variedade de animais nativos do Canadá, incluindo bisões, veados, pavões e até lamas. É um destino divertido para famílias e aqueles interessados na fauna local. Uma história interessante e engraçada sobre o zoológico do High Park é a fuga das capivaras. Em maio de 2016, duas capivaras fugiram e se tornaram celebridades nas redes sociais. As capivaras, um macho e uma fêmea, foram apelidadas de Bonnie e Clyde pelos funcionários do zoológico. Elas escaparam no primeiro dia em que chegaram ao zoológico, depois que a porta de sua jaula não foi fechada corretamente. As capivaras foram avistadas em vários locais do parque, incluindo uma das lagoas, uma mata e um campo de beisebol. A fêmea foi capturada 19 dias depois, mas o macho permaneceu em fuga por mais alguns dias. O macho foi finalmente capturado em uma armadilha em uma área isolada do parque, depois que o Centro de Vida Selvagem de Toronto se envolveu na busca. Após a captura, as capivaras foram devolvidas ao zoológico e se tornaram atrações populares. Desde então, elas se adaptaram bem à vida em cativeiro e vivem tranquilamente no zoológico do parque. Está enterrando, joga outra para a gente ver. Ah, pôs a folha por cima, olha que bonitinho. O High Park em Toronto é um tesouro natural e cultural. Sua história cativante, jardins deslumbrantes e inúmeras atividades fazem deste parque um local que emociona e inspira. Aproveite para visitar o High Park em Toronto e experimentar pessoalmente essa magia. Gratidão pessoal por ter assistido o vídeo até o final. Você gostou? Dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, aproveita para assistir os outros vídeos do canal e coloca o seu comentário aqui embaixo. O que você achou? Gostou do parque? Vai vir visitar? Fala para mim aí que eu respondo assim que é possível. Mais uma vez, gratidão. Até o próximo. Tchau!